A nossa dica de beleza é daqui da FR Beleza e Arte. E quem cuida dos meus cabelos é a... Fátima. Fátima, minha amiga querida do coração, que me deixa cada dia mais linda. E a Fátima cortou meu cabelo. Só um pouquinho. Só um pouquinho, né? Ninguém quer. Ninguém quer cortar o cabelo, né? É necessário. É um tratamento. O corte é tratamento. E recentemente eu fiz... É mecha que fala? Mechas. Eu fiz mechas, gente. Olha só como que tava o meu cabelo e como que ficou. Fátima mudou, né? Mudou. Lógico. Você lembra? Por que que aconteceu que branqueou tanto o meu cabelo? Não. A idade? Não. Preocupação? Preocupação genética, preocupação. Tem várias respostas pro cabelo branco. É. Que não tem mais pigmentação ali dentro. Ah. Entendeu? Então ele vem o cabelo branco. Hoje eles dizem que é estresse. Mas se bem que o estresse hoje tá sendo culpado de quase todos os problemas, né? Todos os problemas. E aqui, com essa mulher, você faz reflexo? Porque muita gente faz reflexo, Fátima. E começa a cair cabelo, o cabelo ficar seco. E o meu não. Qual que é o segredo pra isso? Tem vários segredos. O profissional tem que conhecer, tem o tempo. E uma das coisas principais é a qualidade do produto. E nós trabalhamos com qualidade. E aqui é Keune, né? E Keune é um produto que tem qualidade. Exatamente. E fala pra mim, aqui vocês atendem corte, escova? Nós fazemos tudo. Tudo, tudo, tudo. Só não trabalhamos com a parte estética. Entendeu? Que é tratamento de pele. Mas do resto, aqui nós fazemos tudo. Todo tipo de cabelo, penteados, maquiagem. O salão oferece todo tipo de trabalho. Gente, vocês precisam vir conhecer os profissionais que tem aqui. A Fátima faz uma escova maravilhosa. Então, quando a pessoa falar assim, ah, eu quero fazer reflexo, eu quero fazer meja. O jeito que você achar melhor, tem que procurar um profissional de qualidade e ver os produtos que usa, né, Fátima? Exatamente. E não só o profissional tem que ser bom, os produtos também. É um companheiro um do outro, né? E qual que é o perigo de mal produto, de não entender muito? Pode cair todo o meu cabelo? Pode. Uma queda, chamada queda química. Pode romper o fio. E dá uma queda. Isso aí a gente tem visto muitos. E tem pessoas que chegam aqui, tá com o cabelo muito ajudado, e falam assim, ah, eu quero fazer. Se você ver que o cabelo não vai aguentar, você não faz. Não, eu costumo tratar o cabelo como o médico trata um paciente. Se ele não tiver em condições, nós vamos tratá-lo, pra depois entrar na cirurgia. Que eu costumo dizer que a química, nós entramos numa cirurgia de alto risco, e que o paciente pode vir a óbito, que no caso, pra nós, é o cabelo. Então, gente, quando você pensar em cuidar do seu cabelo, procure profissional de qualidade. E aqui, no FR Beleza e Arte, você vai encontrar.